O Ministério Público começa a fazer hoje vistorias nas UPAs de Presidente Prudente. A ação ocorre depois de denúncias dos funcionários de sobrecarga de trabalho e superlotação. O repórter Rubens Nakato está na UPA do Ana Jacinta. Nakato, olá, tudo bem? Como foi essa ação? Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Enfim, essas duas técnicas, duas técnicas do Ministério Público estiveram aqui na UPA do Ana Jacinta. Elas fizeram reunião a portas fechadas com representantes aqui com a diretoria da unidade para saber como anda a situação depois das denúncias que foram feitas aí de sobrecarga de trabalho e também da superlotação do número de pacientes nas unidades e da demora de atendimento. O Altair vai mostrar, olha só, tem bastante gente para ser atendida aqui na UPA do Ana Jacinta hoje. Essas duas técnicas acabaram de sair aqui da unidade, eu conversei com elas. Elas disseram que vieram para fazer essa vistoria técnica na questão do fluxo de pacientes, também das condições de trabalho dos funcionários. A gente acompanhou elas conversando com alguns dos pacientes, alguns funcionários também, e disseram o seguinte, que tudo isso é por conta dessas denúncias. Confirmaram que os funcionários reclamaram mesmo dessa questão da falta de profissionais e tudo isso será levado agora para a promotoria para ser analisado e para cobrar, no caso, os órgãos públicos de saúde para que resolvam, para que melhorem a situação do atendimento aqui em Presidente Prudente. A gente sabe, como a Prefeitura disse, que houve um aumento na demanda de atendimentos por conta da epidemia de dengue na cidade, mas ainda assim, nas UPAs, a situação estava um pouco mais complicada. As duas técnicas também disseram para a gente que dentro de 20 dias, elas ainda têm a UPA da Zona Norte para fazer as vistorias e dentro de 20 dias devem concluir o relatório que vai fazer parte do inquérito para apurar toda essa situação na saúde pública aqui em Presidente Prudente, principalmente nas UPAs, tanto aqui da Zona Sul quanto da Zona Norte. Então, esse relatório estando concluído, ele integra esse inquérito, que aí sim o Ministério Público vai enviar aos órgãos públicos de saúde para cobrar aqui melhorias para atendimento à população. Andréia. Ok, Nakato. Obrigada pelas informações. Importante mesmo nessa verificação. Afinal de contas, saúde é prioridade, né, gente? E merece toda a atenção.